Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Easter Eggs Macabros Pelo nome já dá pra ver qual que é a proposta desse vídeo, né? Então, não comenta que você se assustou em um momento e por isso vai dar dislike Meu, vai jogar jogo da Xuxa, do Digimocó, sei lá Estou alguns meses preparando esse vídeo e espero que esse tempo tenha valido a pena Então, sem mais, vamos a Easter Eggs Macabros dos Jogos, parte 6 No jogo Borderlands 2, ao chegar em um local específico Você encontra uma cama, uma TV ligada e coisas estranhas começam a acontecer No momento que você pisa ali, como barulhos estranhos e uma tremedeira no local Tchau Tchau E tudo que vocês viram nesse momento, desde a cama, a TV e as coisas que acontecem Foram retirados do filme de terror Poltergeist Tchau 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 Vocês já ouviram falar em Chucky, ou Brinquedo Assassino, ou Child's Play? Pra quem não conhece, eu vou falar um pouco dele, só pra vocês ficarem por dentro No início do primeiro filme, um bandido que está à beira da morte faz um ritual satânico Para que sua alma entre dentro de um boneco Versão Brasileira, Herbert Richards Ah, meu Deus, eu estou morrendo Eu vou me brincar por isso De qualquer jeito E sabendo que ele conseguiu o feito e jurou vingança antes de partir Mano, ele volta com sangue nos olhos Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer São as tentativas de rituais que ele fazia pra tentar voltar para um corpo humano E é claro que um filme tão foda que nem esse, algum jogo teria que lembrar dele E o game a fazer uma homenagem ao boneco do mal Foi o Splatterhouse No jogo, dentro de um quarto com várias camas Embaixo de uma delas, você vai poder ver pernas de boneco E junto com elas, uma faca cheia de sangue E é claro que essa foi uma referência ao filme e ao boneco Chucky Só uma coisa Não durma com bonecos perto de você Hoje No mapa fog do Cod Ghosts Ao entrar em uma pequena casa Você verá uma mesa E em cima dela um crânio humano E se você olhar o fundo Você verá uma marca de motosserra E isso aí faz referência ao filme Evil Dead 2 Ou como conhecemos no Brasil Uma Noite Alucinante 2 No momento temos a alma de sua querida linda Ela sofre em tormento Vai pra terra E vamos continuar com referências ao filme Evil Dead 2 E mais uma vez no Cod Ghosts Prestem bem atenção nessa parte do mapa Essa ponte quebrada está presente no filme Evil Dead 2 Em um momento que o protagonista tenta fugir É, tenta Esquece No clássico jogo Blood Em um local você encontra um cara congelado E com a porra de um machado na mão E isso faz referência ao filme O Iluminado Em um momento em que esse louco Tenta pegar o moleque e acaba congelado E no jogo Blood 2 Ao virar um corredor Você dá de frente com duas garotinhas E é claro Se você tiver assistido O Iluminado Você sabe que essas duas endemoniadas Vieram de lá Olá, Danny Vem brincar com a gente, Danny Para sempre Sempre E sempre Em outro local desse mesmo jogo Você encontra um machado na parede E o protagonista vai falar E isso faz referência ao momento épico do filme O Iluminado Antes de qualquer coisa Eu quero dizer que esse vídeo não era pra ter saído hoje Eu simplesmente caiu uma arapuca feita por mim mesmo Quem assistiu o vídeo de ontem Tá ligado que eu prometi Que se o vídeo de easter eggs pegasse 6.500 likes Até hoje Eu postaria à noite easter eggs macabros Só que eu não acreditei que isso iria acontecer E cara Eu desafiei o poder dos meus inscritos Em poucas horas o vídeo pegou 6.500 likes Como eu não esperava E como promessa é dívida Eu tive que correr o dia inteiro hoje Pra postar esse vídeo aqui E olha Eu tive que dividir ele em duas partes Porque senão não daria tempo Então fique cientes Que em breve Tá saindo mais uma parte de easter eggs macabros Então vamos deixar o like aí Vamos compartilhar pra todo mundo Pra que esse vídeo seja assistido por muitas pessoas E eu conto com vocês pra isso Beleza? Me sigam no Twitter, Facebook E fanpage do canal Tá tudo na descrição Não esqueça de comprar os seus jogos Na Game for Fun Patrocinadora do canal Que tá o link aí na descrição Beleza? É isso aí Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até a próxima E até a próxima